Rã, 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 perdeu pro tubarão Rã, 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 perdeu pro tubarão Rã, 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 perdeu pro tubarão Pode zoar, foi outro vexame do galão Lá em Londrina o meu galo em vergonha Levou a mordida do tubarão Eu vou chorar, o Fred era o meu capitão O Vitor nem pênalti mais pega Virou piada, chacota da nação O galão não deu onda Vai te morder, vai te pegar, o tubarão vai te humilhar Vai te morder, vai te pegar, o tubarão vai te humilhar Elias tá gordinho, cara cheia Tá vendo a barriguinha, barriguda Que raiva do Robinho, que chulé O Fred no ataque tá dez jogos sem marcar Elias tá gordinho, cara cheia Tá vendo a barriguinha, barriguda Que raiva do Robinho, que chulé O Fred no ataque tá dez jogos sem marcar Lambança pra lá, lambança pra cá O galo perdeu, treme sem parar Lambança pra lá, lambança pra cá O galo perdeu, treme sem parar O rimé cobrou, o goleiro agarrou E o Cleiton cobrou, o goleiro agarrou E o rimé cobrou, o goleiro agarrou Londrina Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar 98, futebol, clube Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar O galão não deu onda 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 Pode suar Foi outro vexame do galão Lá em Londrina o meu galo em vergonha Levou a mordida do tubarão Eu vou chorar O Fred era o meu capitão O Vitor nem pênalti mais pega Virou piada, chacota da nação O galão não deu onda 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 98, futebol, clube Oferecimento, seleta É claro que eu tô afim